Vai! Bate na porta! 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 Só as pessoas que não tiveram aqui Bate na porta! Chegou! 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 Liga a lâmpada! Parabéns! 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 É muito mentira! Puxamos devidar! Vou te abençoe! E te dê santidade! Puxamos devidar! Puxamos devidar! Puxamos devidar! Puxamos devidar! Puxamos devidar! Puxamos devidar! É crente! É crente! E ora! E ora! E vai! Morar! No céu! Uuuuh! Demorou muito! Demorou entrar! Meu cidadão acabou! Desculpa! Mas acabou! Desculpa! Agradece! É o momento! Acontece! Acontece! Pega um palinho de costas! Pessoal, queria agradecer cada um de coração... que servem as suas casas para estar hoje e agora aqui nesse momento! Eu sei que não é fácil! A gente passar um dia trabalhando e assim mesmo prestigiar, né? Alegrar um momento aí, né? Uma parte assim... Eu me emociono muito porque assim... O Salmo 65 foi um lugar em que me acolhia bastante e minha esposa! E eu sei que é minha família, né? A primeira família é essa aqui, minha mãezinha! A segunda família é aqui, né? Que é o Salmo 65! Meu irmão também, minha esposa! Mas eu sei que... Cada um! Eu coloco aí um coração assim, um abraço, um coração de cada um! Obrigado por esse momento, entendeu? É 33 anos, viu? Muito obrigado! Uuuuh! Mas vamos comer, tá? Não, eu vou tirar foto, rapaz! Eu me arrumei todinho! Até amanhã! Até amanhã!